É Tati Pinker Agora para tudo pra me ouvir Tem duas notícias, uma boa e outra ruim Qual você quer primeiro? Aqui a gente se casa e nos susta e parte o proguzeiro Assume por um tempo E pegar uma praia de boa no mês de janeiro Ou casa mobiliada, a gente financia e paga em duzentas parcelas Juntar dinheiro, troca o carro, evitar de janta fora E o cofrinho garante as férias E daqui a dois anos, se quiser ter filhos, a gente conversa Imagina na escola o menino chutando bola Ela brincando de boneca É Tati Pinker Aham, aham Tropecei na sua beleza Na piadinha tive a certeza E fui com aquela sede ao pote Eu investi pesado e dei sorte Agora para tudo pra me ouvir Tem duas notícias, uma boa e outra ruim Qual você quer primeiro? Aqui a gente se casa e nos susta e parte o proguzeiro Assume por um tempo E pegar uma praia de boa no mês de janeiro Ou casa mobiliada, a gente financia e paga em duzentas parcelas Juntar dinheiro, troca o carro, evitar de janta fora E o cofrinho garante as férias E daqui a dois anos, se quiser ter filhos, a gente conversa Imagina na escola o menino chutando bola Ela brincando de boneca Eu acho que tem um filme, você quer ter filhos? Eu nunca me enxerso O que cords não te explica Você me enxerou E sempre humilha Não se esqueça E deixa Deus teitelendo Eu nunca me enxer